E olha só, gente, imprudente, a Secretaria de Assuntos Viários, a SEMAV, vai cancelar 2.390 multas de trânsito. Pois é, elas foram registradas naquele radar que apresentou irregularidade em uma das faixas da Avenida Manuel Goulart, no Jardim das Rosas. Nós já estamos acompanhando esse caso desde que o problema foi denunciado. Serão canceladas aí, gente, as multas que foram aplicadas entre os dias 9 e 13 de julho. O IPEM constatou um erro no registro da velocidade de quase 13 quilômetros acima da velocidade real, ou seja, estava metendo a mão no bolso do motorista. O órgão lacrou o radar que foi liberado depois de uma nova fiscalização. A SEMAV, gente, orienta que as pessoas que já pagaram a multa neste período entrem com um processo administrativo na prefeitura para que a prefeitura devolva o dinheiro. A lista das multas que foram canceladas pode ser conferida no site da prefeitura, que é o www.presidenteprudente.sp.gov.br.